É o mercado de hoje. Cervejaria Petrópolis vai de americanas. Mais uma pra lista dos juros altos. O que levou o grupo Petrópolis, dono da Itaipava, a pedir recuperação judicial. Ah, pra começar, né? Itaipava. Ações da Apivida disparam após a empresa vender 10 hospitais pra própria família controladora do negócio. Que, como bons brasileiros, preferem investir em imóveis do que sua própria empresa. Ata do Copom vem no mesmo tom de comunicado tão criticado na semana passada. E, surpreendentemente, ninguém critica mais. É o famoso, já ajustei minhas posições. Melius aprova grupamento e desdobramento de ações ordinárias. Expulsando, assim, do negócio sua própria base de acionistas. Eu acho muito engraçado. Na hora de fazer IPO, vende pra todo mundo. Mas depois que cai 95%, aí é... F*** pra todo mundo. Alguém tinha que falar. De nada. Mundo. Curte o vídeo logo aí. Me irrita não. Microsoft relança o Teams, prometendo não travar. Ótimo. Consertaram um problema. Faltam só todos. Olha, eu tô berrando aqui. Já, já o vizinho reclama. Abraço pro vizinho, hein? China compra 70% da soja e 63% do minério exportado pelo Brasil. Caralho, eu sabia que a gente dependia deles. Mas desse tanto aí? Nossa balança comercial com eles só não é melhor por causa do tanto de brusinha da Shein que vocês ficam comprando aí, né? Que história que é essa da Shein aí? Tá sendo taxada? Absurdo isso. Proibir a empresa de sonegar imposto. Onde é que já se viu isso? Já curtiu o vídeo? Já curtiu o vídeo?